Olá meus amigos, tudo é Kevin, fala aqui de hoje eu trago pra vocês um vídeo que é, como vocês sabem, essa área aqui é a área dos unboxing, né? Só que infelizmente não é nenhum unboxing, é o que? Eu vou mostrar os meus mangás, olha só que maravilha, hein? É, mostrando mangás 2.0, que eu dei uma atualizada, olha só que maravilha, hein? Eu acho que deu pra ter mais de mil reais de mangás só comigo, eu não sou rico, tá? Eu só guardo dinheiro, você também deveria guardar dinheiro pra comprar os seus mangás lindos e gostosos. Bem, vamos começar aqui? Olha que maravilha, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, aqui eu tenho o High School DXD, olha que maravilha, olha que delícia, olha que delícia, High School DXD, aqui, olha. Aqui embaixo, a câmera aqui também é muito ruim, aqui, olha que maravilha, tem aqui do volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô com 7 volumes aqui, tá? E ainda vou comprar mais porque ainda tá em lançamento, olha que maravilha. Tem uma desse daqui com jornal, meu, não sei pronunciar, tá? É, Hideout, alguma coisa assim. Esse mangá aqui, nossa, é muito da hora. Compre, eu gostei pra caramba esse daqui. Não suporto mais ficar sozinho, tipo eu, né? Esse aqui, esse aqui é o melhor de todos, sabe por quê? Esse daqui é o To Love Who, olha que maravilha, o To Love Who, To Love Who, To Love Cool, To Love Delícias. Tem um volume 1 aqui, bonitinho, olha que maravilha, ah, que delícia, ah, 1, 2, e o terceiro, ah, que delícia, né? E o melhor, sabe qual que é o melhor? Tadam, eu tenho 2, 2 volumes, 1, 2, olha que maravilha, eu tenho 2 volumes, 1. E sabe por quê? Porque eu sou muito fã e fã tem que comprar o dobro, olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha. Eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2, ah, que delícia, né? Vocês querem que eu sorteie um pra vocês? Vocês querem? Nós queremos, nós queremos, ah, é? Então eu vou ficar querendo, ah, 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 como eu sou mal, ah, ah, desculpe, tá? Eu não vou, não vou, eu não vou doar, não. Esse daqui, esse aqui, esse aqui é o famoso Oreimo, olha só o Oreimo. Eu tenho 2 volumes aqui, olha, olha que maravilha, 1 e 2. Esse aqui é especial, sabe por quê? Porque esse daqui está em inglês, olha aqui, está em inglês. Sabe o que é inglês? Inglês é uma língua que surgiu na Inglaterra, olha que maravilha. E depois foi para os Estados Unidos e... 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 E o mais estranho disso daqui, fica vendo o preço, ó. O preço desse também é esse daqui, ó, ó. Foca, a câmera não vai focar? Tá, a câmera não vai focar. Mas o preço é exatamente 10 dólares e 99 centos. Sabe o que isso significa? Isso significa que o negócio nos Estados Unidos custa 40 reais. Um mangá, 40 reais. Sabe o que é 40 reais? Um mangá nos Estados Unidos. E o pior, é 11 dólares no Canadá. Então, ó, ainda bem que o Barrequecedor não coleciona mangá, né? Ainda bem que coleciona só games, que lá é mais barato que mangá. Negócio caro pra caramba. Eu achei esse negócio na sebo, tá? Não sei como que eu achei, mas eu achei. Olha que maravilha. Agora temos outro. Aqui, ó. Esse aqui é o Heist of the Head. Quer dizer, que é uma paródia bem... Bem divertida e engraçada de Heist of the Head. Heist of the Head. Eu já fiz um vídeo mostrando esse mangá aqui, tá? Pra quem não viu... Eu não vou deixar na descrição, você procura no meu canal, tá? Porque eu tenho preguiça, tá? Eu tenho preguiça, me desculpe. Se eu lembrar, eu deixo na descrição o vídeo mostrando sobre esse mangá aqui. Mas se eu não lembrar, vocês me lembram. E esse daqui é o Heist of the Head original, entre aspas, né? Esse daqui é a versão color. Aqui é um full color. Ele é muito grande, tá? Olha a luz da... Olha a dita da luz. Eu não posso tampar essa luz aqui, ó. Tem essa luz aqui? Eu não consigo tampar, porque ela tá no teto. Não tem como tampar o negócio. Temos aqui o volume 4, né? Lacrado ainda. Não falo lacrado, nem abrir esse negócio. Esses dois aqui também, ó. É o 5 e o 6 aqui também. Tem mais ainda. Olha isso aqui. Ai. Não, tá tão pesado. Eu consigo nem mexer o negócio. Ai. Vou pegar aqui em cima. Ai, que negócio pesado. Ai, temos aqui tipo um box. Não sei por que tem um box aqui dentro. Ó, tem o do Hitman. Também o volume do Hitman. E dois do... Do Brew Exoxid. É o... É o... É o... É o Exoxid. Porque quem não sabe... Tem o 1 e o 2. Temos aqui o guia do Charuto Fumacrack. Aqui, ó. Ali o secreto do... Do confronto. É... Charuto Fumacrack. E a aldeia da via... Da via da maconha. É engraçado isso. Ai, esse daqui é especial. Ah, mas esse daqui é especial demais. Tá contrário aqui. Ó, que maravilha. Yuntai, edição de colecionador. Ai, que delícia. Sai de perto da luz. Eu derrubi a câmera sem querer. Ó, que maravilha. Olha isso, que maravilha. Dia 2... R$29,90. Ó, que barato. Não tá barato? Eu acho que tá barato. É... Por quem falou que tá... Que pensou que era caro esse negócio aqui. Não tá caro não. Tá barato. Adivinha que tá tocando? Isso mesmo. O telefone. Yeah. Vou dar um pause aqui. Depois volta. Não dá pra continuar essa gravação aqui. Porque... Não é nada importante ali. E bem, olha só que maravilha. Sai um pó daqui esses mangás. Os mangás tudo... Pousado. Cheio de pó. Olha só. Eu tenho esse volume aqui dos Meninas Perfeitas. Tem o outro aqui dentro também. Das Meninas Perfeitas. Das Meninas Perfeitas. Ó, dois, ó. Exatamente dois. Meninas Perfeitas. Ó, como vocês querem sorteio? Também não vou fazer sorteio. Ó, que maravilha. Eu sei, eu sou pão duro, tá? Me desculpa. Eu sou pão duro demais. Olha essa câmera. Não sei o que dá nela. Ela sempre cai. Vamos pegar esse daqui agora. O Another. Ó, que maravilha. Eu adoro Another. Quem não gosta de Another, né? Aqui, ó. Esse... 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 O sol solta na frente. Isso tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar desse lado aqui. Pronto. Depois eu vou... Aumenta o brilho. Se eu conseguir também. Aqui, ó. Eu tenho o volume. Um, dois, três, quatro volumes aqui. Originais do Another. Olha só que maravilha. Será que lançou a Light Novel? Se não lançou a Light Novel, vamos lá. Eu vou comprar. Eu vou comprar pra mim a Light Novel. Vai ser mangatigão, hein? Até amarelo o negócio aqui. Tão antigo. Que dança o mangá aqui. Essas puras aqui do papel higiênico. Vou mudar aqui. Ah, esse aqui... Esse aqui é famoso. O The Famous. The Famous. Aqui, ó. Diário del Futuro. Miranique. Famos de Miranique. Quem conhece Miranique, né? É daquela famosa frase da Yuno lá. Eu vou te proteger. Yuki. Yuki. Aqui, ó. Diário del Futuro. Eu tenho um, dois, três, seis. O volume seis é... Oito, doze e o volume do mosaico. Miranique de mosaico. Aqui. Eu ainda vou comprar todos se eu conseguir também achar barato. Porque não tá barato nem um pouco. Ah, esse daqui é uma delícia. Esse aqui... Quem não acha esse daqui uma delícia? Eu não sei o que tá acontecendo com essa pessoa. Esse daqui é uma delícia, de verdade. Aqui, ó. TrisX. O sol tá na frente. Eu acho um... Pra alguns youtubers, youtubers grandes, pra quem atrapalha é o sem sol. Sem luz. Mas pra mim aqui, o youtuber pequeno, que atrapalha não é a luz. Olha só. Então, esse aqui, ó. TrisX, ó. Tem volume um. Dois. Tá com o negócio da sebo aqui ainda, ó. Pra quem não tá vendo aí, ó. O negócio da sebo aqui, ó. Ó, estação cultural. Eu comprei esse negócio lá. E o terceiro também. Olha só que maravilha. Esse aqui, eu acho que é do mesmo... O ilustrador do... 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 O que é mesmo? High School of the Dead. É, exatamente. O mesmo ilustrador. Tô até vendo aqui, ó. É... Isto... Art. É, sim. É o mesmo cara. Quer dizer que... Os dois são irmãos, na verdade. Porque... Tem o mesmo... Tem o mesmo sobrenome. Dois são sato. E... É, meu. Os dois tem o mesmo traço também. Os dois mangás. Bem, esse daqui, ó. Sabe... Tá vendo esse Torrico aqui? Vou botar a boca da luz agora. E aí, tá vendo esse Torrico aqui? Esse Torrico. Então, o primeiro mangá que eu ganhei. Olha só que maravilha. O primeiro mangá que eu tenho. E eu tô guardado ele aqui ainda. Olha só que maravilha. O Torrico. Olha só. Tem o volume um, dois, três. Ai, ai. Ah, eu tenho lembranças desse mangá. Ai, que maravilha. Ele é tão legal. Quem não assiste o anime, vai assistir, tá? Eu recomendo. Ah, mas esse aqui eu vou só empurrar aqui. Porque é muita coisa. E aí. Aqui, Death Note. Rack Edition. Completo. Os seis volumes aqui direitinho. Bonitinhos. Olha que maravilha. Meu, eu paguei mais de 300 conto nisso aqui, ó. Deixa eu ver. Quanto que custa esse aqui. Isso é lacrado ainda. Não tem nem preço aqui pra eu ver quanto custa. Olha isso aqui, maravilha. São uns 30 conto. Mais ou menos. Achei de pó ainda. Nem leio. Nossa, mas é muito mangá mesmo. Olha aqui. O melhor, eu vou só dar um... Peguei um corte pra trás aqui, ó. Vou pegar a câmera. Olha isso. Olha só, olha isso. Meu. O que que é isso aqui? Isso aqui é... É negócio de mangá. Meu, olha quanta coisa de mangá tem aqui. O que tava segurando a minha câmera é isso aqui, ó. Olha só que maravilha. Tenho certeza que isso aqui é mangá? Nossa, tudo isso aqui é mangá. Nossa, muito... Mais de mil reais eu aposto. Eu não apostaria menos. Você é fã de matemática aí, ó. Faz o cálculo aí. Tá bom? Vamos fazer o montinho? Vamos! Vamos ver como vai ficar esse montinho aqui. Olha quanta mangá aqui. Isso aqui não é mangá, né? Mas tudo bem. Vou tirar aí daqui a pouco. Vamos lá ver o montinho. Meu, olha isso aqui. Vocês tão vendo? Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu. Ó. Nossa daqui, tá vendo? Começa daqui. Vai subir, olha só. Meu, é muito... É muito... Nossa, não fazia ideia que eu tinha tanto mangá assim. Eu pensei que eu tinha... Nossa, eu pensei que eu tinha pouco. Pensei que era aqueles tipo... Aqueles mini colecionadores, sabe? Que não tem dinheiro pra nada. Mas olha o tamanho disso daqui. Meu, eu sou muito virgem, na moral. Tô perto dos meus posters aqui, ó. Olha que maravilha esses posters aqui. Ai, nossa, é muito grande. Vocês não fazem ideia. Se vocês tivessem aqui, vocês iam ver o tamanho disso aqui. E pior que eu vou ter que arrumar isso aqui. Olha que maravilha. Eu vou ter que botar o quê? Vou botar o negócio... Eu vou ter que botar aqui depois, ó. Tá vendo aqui? Esse lado aqui. Tá bom. Tem um cabide aqui, uma chave, mas tudo bem. Depois eu vou ter que botar aqui em cima também, que eu tenho mais coisa. Olha só que maravilha. Ah, o One Piece ali. Pra quem não viu, ó. Eu tenho um One Piece ali, ó. Um One Piece. Esqueci de pegar o One Piece ali. Desculpe, tá? Desculpe. Eu esqueci o One Piece. E tem um disco do Guns N' Roses ali também. Original. Nossa, mas é muito mangá mesmo. Deixa eu só pegar o One Piece aqui pra completar. Caiu um monte de coisa aqui, mas depois eu pego. Vocês viram também, né? Vocês viram caindo aí, ó. Olha só quanto mangá. Meu Deus do céu. Eu acho que isso tudo aqui, ó. Tá vendo isso tudo aqui? É o One Piece inteiro. Não, vocês concordam, né? Isso tudo aqui é o One Piece inteiro. Ou é o Naruto, né? Um dos dois. Então, acabou, né? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like favorito. Porque isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo. E também irá me ajudar a achar o outro ali que caiu lá embaixo. Né? Obrigado, mano. E... Deixa o seu like favorito. Se inscreve. Obrigado por terem visto. E... Mata, né? E aí E aí E aí E aí